Música Salve, salve rapaziada, Kaique Z para mais um vídeo no canal, certo mano? Para você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, ativa o sininho e tamo junto Rapaz, seguinte, tamo aqui no GTA V, trazendo mais vídeos de vida real para vocês E hoje rapaziada, olha com quem que eu tô aqui, o mini boi, ô boi É mini boi né, tá com o cara mais lindo aí do Brasil mesmo rapaziada Sai daí louco, rapaziada, nós veio aqui comer um lanche, não, uma pizza né no caso Nós veio comer uma pizza aqui, vai ouvindo que pizza não, queria só sal só Quer boi né, boi gosta de sal Ah, que cara sem futuro Alô, na pizza aí joga uma calabresa Você gosta de calabresa gelada ainda né Vai fora Vambora, vamos, ó, quem vai trabalhar hoje pra caraca Você mesmo Ô, falando em trabalhar Chamei um pessoal ali mano, agora se vai pagar eu já não sei Chamou quem? Chamei minha frota ali mano Frota, rapaz Meu comboio ali cara Não fica chamando os outros Tudo lava a moto lá Ah, vai sim, ah vai Fica olhando filho É, vamos ver então Já dei um salve já, os cara vai encostar lá depois Isso é que saiu como? Vai sim Suave, eu desconto seu salário Eles que pagam filho Vai mais barato os caras aí Não, barato o que rapaz? Eu vou cobrar mais caro Eles que vai lavar a moto deles Ah, vai sim Não vai ter a mão de obra Lá mano, lá tem que pagar filho né Assim bagunçado não, oxi Mas vai pagar ué Paga metade Ah, paga metade Então eles vão lavar só a metade da moto Tá suave Oxi Ai Beleza Quer pagar a metade Lava a metade da moto filho Eu chamei Eu falo pra resolver com você Tá de brincadeira Deixa eu colocar esse meu aqui Rapaziada Eu já te, mano O presentão que eu já te dei Um lar pra morar Comida o dia todo Nossa Todos os dias Que comida o dia todo Roupa nova Roupa nova Roupa nova Quer mais o que? Quer mais presente? Ah, de aniversário Pelo amor de Deus Mas aí rapaziada O presente vai ser logo Dar uma comidinha nessa traseira Isso aí fora Só uma comidinha nessa traseira? Aham O papel é esse Aquela comidinha básica Como que é? O M que pisca? É, você viu que eu fui lá pro baile Né, com essa É, foi né Tá bom Tô com a nega na garupa aí Deixa eu ir ali Resolver uns B.O. ali, mano Uma bailada comigo Ah, rapaz Ah, não, mano Chegou meu parceiro aí, ó Oxi Mano Aqui a cre... Ixi Ah, não, mano Olha quem chegou De longe De longe eu senti um fedorzinho de bosta Beleza Aí, ó Sumiu, mano É, sumiu Tá chegando minha tropinha Vixe Agora que eu vou subir lá pra cima E aí, meu patrão Quanto que é pra levar minha moto aí na faca? Pra você, sem real Não, não é maluca Aí, ó Seu filho e dois Aí, Vitinha Seu irmão aqui, ó E aí, Marcinho Você já pega a minha mãe Então o mínimo que você tem que fazer É lavar minha moto, entendeu? Ó Vem cá Vem cá Vem cá, Marcinho Sobe ali em cima Senta no sofá E espera Me espera Vai no carro do bicho Lá, vai Vem aqui, filhote Olha lá, Vitinha Olha lá, Vitinha Então é a favor Aí, filh Bota seu pai pra lavar minha moto, entendeu? Cada um dos seus pobres, ó Fih Cada um dos seus pobres Você falou que ele ia lavar o bagulho? Se você deixar eu pegar ele Eu lavo pra você Oi, filh Olha o talarico, safado Você viu, rapaziada Olha o talarico, ó Você não mora Vai lá em casa já Tô brincando É só tem que pedir que eu lavar É, vou tomar aqui, que é bom O quê? Vai pegar fogo, hein, velho Rapaz, ó Se vira aí pra vocês lavar E eu vou cobrar logo Eu vou tirar logo do seu salário, Vitinha Não vai Esse cara vai pagar, filh É, vai pagar pra você Vem aí, eu saio daqui O que que você quer, moleque? O que que você quer? É aqui que é meu futuro escritório Futuro escritório Fih, você não é meu filho, não, filho Sai fora Você pega minha mãe, João Pega sua mãe Mas eu não quero filho, não Sai fora Se você passar de 5 anos Com a minha mãe, que Deus Ela já tem direito a suas coisas Ah, tem sim Eu não vou casar no cartório com ela Quero ver não casar Isso aqui nem, ó Nem tá no meu nome Pra você ficar ciente É, velho É, vou esperar aqui Se o Fiote lá pra lá Tá muito interesseiro, hein Ixi, não Ó Ó, dando a favor no Vitinha, rapaziada Mas é isso, mano Vou aguardar um pouquinho aqui Resolver uns B.O., mano Vê que os moleque Vai aprontar em marcha, mano Aí, rapaziada É o seguinte, mano Foi a de buscar o golzinho aqui Do cliente, certo E essa aqui Tá na mal chave, hein, mano Tem um dia que esse cara Lava o carro lá No Lava Rápido, hein, mano O baguio é forte Tem um somzinho Só dia 17 Falta não virar esse carro também Nossa Falta não virar, hein, rapaziada Nessa ou na próxima semana, rapaziada Já vou tá indo buscar meu carro novo Certo Pra nós tá furgando aí na quebrada Tem que subir como Pra calma Ixi, mano Sai daí, sapato Sai daí Sai, 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 sai Passa Véio Eu já te falei Quando ele morrer Quem vai matar quem vai ser eu Poxa, já tô me matando Já tô me matando Chegou agora, ó Chegou agora Chegou agora o que, véio Eu te bato na pancada, filho Senão vai ter nem hora de socorro comigo Vai me respeitar muito ainda Vai me respeitar muito ainda Porque eu vou mandar você Eu vou fazer 14 14? Ah, pai já tem 15 já, filho Ah, tem 15 Eu que vou mandar, filho E, véio Que que foi? Fogado é você, rapaz Fogado é você Eu sou fogado Eu não sei, mas vai dar namoro, hein Ih, vai dar namoro Vai dar namoro Já é, bui Eu macho do jeito que eu sou Você tá me estranhando, hein? Macho Sai daí, rapaz Cadê? Já lavou minha moto, hein? Ai, ai, ai Tô com tempo, não Tô com tempo, não Entendeu? Bora, bora, bora A moto de quem já não gosta de mulher Você já tem A carinha é mais ou menos Tá me desferecendo aí Só porque você tem uma condição, né? Que tem uma moto da hora aí, né? A moto desse é 20 mil, mano? Essa aqui eu peguei ali Quentão, filho Você quer o quê? Caralho, você é quentão? Você é quentão, 011? Esse jet ski do asfalto aí, rapaz Ó Ixi Cês dois ficam batendo no boca aí Que eu vou ali resolver outros negócios, certo? Vai lá, vai lá Com meu pai, sai de perto, doido Quem é seu pai aqui? Quem é seu pai? Sai fora, moleque Que eu acho que tá de brincadeira, né? Vamos aí, pai Vamos aí, rapaziada Agora tem Mano, vou ficar aqui segurando a porta Que esse moleque não vai entrar aqui, não, mano Não vai, rapaziada Ó Quer ser meu filho agora Sai, moleque Vai, taca a marcha E aí, veio, abre aí Não, não vou abrir Não vou Não vai entrar, não Não vai, não vai Não vai entrar Ó, rapaziada Moleque Sai, eu veio Olha aqui, moleque Sai, moleque Sai Sai, moleque Oxi Senta aí Vai Olha aqui, moleque Que bocado Rapaziada Mano, vamos inspirar essas crianças a saírem aqui do Lava Rápido, certo, mano? Quando esses moleques tacarem tudo, macho, eu volto a gravar pra vocês E aí, macho Aí, rapaziada Vamos tacar Mano, oi, que moleque Eita Eita, moleque Olha isso, senhora Nossa Vem, mano Só tem moleque doido, mano Que pião, mano Que pião, Vitinho Oxi Ah, desce 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 Desce, moleque Desce 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 Aí, é, que é, então, 013 O que você acha, Caí, cara? O que? Você acha que mandala 6,27? Você vai ficar aqui trabalhando, Tim Vai, pião Pião o que, moleque? Nossa Vai lá, hein, cara Vai, ó Ó, criançada Vai, circulando Todo mundo sai fora Eu comento lá em cima, mano Obrigado em vocês Fala barra Sai fora, moleque Ô, valeu, parceiro É nóis, hein? Bota aqui nunca mais Ai, que desgraçado Que desgraçado Vai, vai, criançada Circulando Não vota aqui também, mãe, não Não vota De você eu quero ser a sua mãe Vai ficar aí trabalhando, ó E ninguém pagou Vou descontar do seu salário Já vamos ali, ó Já vai com essa moto aí Pra você me trazer de volta Vamos levar o carro do cliente ali Vamos aí Nossa, rapaziada Mano, que... Cara, filantra, mano Falou que tinha gostado da lavagem Mano, ó Esses caras que você convida aí Pra lavar rápido aí, mano É, mano Não vale de nada Só chamei, mano Pra vir aqui Só chamou É isso aí, ó Vai sair do seu bolso Entendeu? Não, não vai Vai Eu pego lá de novo depois Que eu não mandei você chamar Eu não mandei você chamar Deixa eu ver que os caras é parceiro, mano É, então Seus parceiro aí, ó Reclamou da lavagem Não gostou Não curtiu Ele mesmo que lavou Oxi É, né Vamos aqui Vamos Nossa, agora logo Acho que ficou Para a chão do que tem aí pra trás É, o banco tá Mano, saindo um pouco a faísca, hein Debaixo Nossa, mano Chegando aqui, rapaziada Ó Os caras tá mandando mensagem no grupo lá Falou que é logo uma espelunca Sei lá Sai fora, moleque Mas é, rapaziada Você vê, né Deixei os moleques lavar na faixa Que eu vou descontar do salário do Vitinho Ah, vai E é o seguinte, mano Vou tá encerrando o videozão pra aqui, certo? Se vocês gostaram, deixa o likezão pra nós Compartilha as redes sociais, rapaziada E tamo junto, hein, mano E aí Eu vou tá encerrando o videozão pra aqui, né E aí